Salve, salve rapaziada de AnimeC, pega a visão Sai um som aqui, tá ligado? Que não é som É Showcase, tá ligado? É um projeto novo do B No canal do WRM E com a participação do pessoal da DL, tá ligado? Eu fiquei curioso pra saber Que bagulho é isso aí Não tá todo mundo falando, eu quero ver Então como melhor forma A DL, Favela V 1, 2 e 3 Showcase WRM O que será? Se tu não parar de marra Meu põe vem e te para Se tu não abraça o papo O papo vem e te abraça Amando os canapês de subir de madrugada Sempre marca operação com a porta da creche lotada Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta Como o policial não viu seu uniforme da escola? Vinicius é atingido com a mochila nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora? O Cielo fez piada, mas no peco ninguém riu Tava ensinando racismo com o público infantil Troquei o puta que pariu Pelo puto que partiu E vi com o flow caminhoneiro que é pra parar o Brasil Só meus fiel te fechar Me entregou na mão de Deus Inimigo eu só lamento com tudo na minha mão Não há padrinho mancada na braço vacilação Eu só corro pelo certo Quem não pode errar sou eu Tô pedindo intervenção em pleno ano de eleição Será que tu não entendeu como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela Mas a cocaína vem da fazenda dos senadores Entre o crime e o rap Clique, clac Nasce o som, morre o moleque História triste, sem snap Quem é guerra, quem é paz Vocês querem música sobre armas Escrevo sobre traumas pra ouvidos que tem almas Que que é isso? Foi o tiro do blindado Que acertou Marcos Vinicius Caído ali sem hábito de vídeo E vocês querem sustentar o hype Comparar o melhor flow Viro triste, favela vive Não viu quanto ela chorou Parei pra respirar por um instante Mas quando olhei pro céu Só vi os tiros girar Pensei, meu Deus, quem dera fosse Essas estrelas cadentes Que o sangue que escorresse Não fosse de um inocente Seria o bastante Evangelicos e bandidos Que tem cara de bandido Ambos de nós Pregamos fé Estamos divididos Mesma raça Mesmo sangue Mesma cor Morrendo pelo que não tem valor Eu não saí nesse retrato Escrevo um desacato Responsa é minha pena sem fiança Os professores do assalto Olha lá, casado, favelado Revistam a mochila das crianças O bonde do mal passou Eu disse hoje eu não vou Preciso escrever uma latança Avisa minha mina que hoje eu vou me atraçar E guardo nossos filhos onde a polícia não alcança Tem gente que não vai aprender nada com a vida Por mais que tenha estudado Já tem gente que faz de cada nova experiência Uma nova chance pra um aprendizado Eu já esbarrei com menor de rua Com muito mais conteúdo que homem letrado Viu que na favela as escolhas certas Não podem ser feitas no momento errado Você quer ser mais um favelado? Essa eu escutei em várias aldeias Quer ser um favelado se formando? Ou um favelado inconformado? Eu sou um favelado afirmando Batendo no peito que nós somos o futuro E quem ficar em cima do muro Vai continuar atrasado Vocês querem viver preso? Ou nós vamos morrer livre? Ou tu é beirar mal Ou tu é sabotagem Ou tu é Hitler ou é Luther King Eles tem blindado Eles tem fuzil Empresas dominando o mundo Só que nada é mais forte Do que se a favela estiver junto Tá ligado? E aí? E aí? A lei da loucura A tropa é minha E eu levanto na febre Fuzilando ao cadete Demônios que me seguem Eles querem meu sangue Num cálice na mão dos perna E se satisfazem Perna Alguns cigarros de maconha Munições dentro da gaveta Sem ideia, sem litra A vida anda um inferno Querem morte, homem querem na cadeia Na cadeira de rodas Road hell de juízo Pagando porque eu dei prejuízo Na cena do crime Cheio de flagrante em cima Sem microfone Acabado de drogas Aosia de sorriso Meu sangue escorrendo no merfil Olhando vitrine Planos pra vender cocaína Me espetar com a lerma seringa Tipo estola oitão Oitão Sem perdão Sem cocaixão Sangue no chão Armas nas mãos Não dá pra correr É isso que eles querem É isso que eles querem Sem estudo e sem razão Visão Sem um som Só meu caixão Eles se venham Até tiveram chance Mas que o zão que não tem foco Se perde Eles nunca me esquecem Bajarem mas me alcançam Os mais sábios me impedem Pensem Quantos de nós se foi E o pior não falei Quantos filhos se perdem Quantos nascem Pra fazer a diferença E se isso é o melhor E aí Bota a cara onde os picos fervem Pra ver A besta que vocês não conhecem Favela vive Favela cria Além da loucura É a tropa É o bicho Beco da mina É Vietnã Faixa de Gaza Terreno hostil Onde a gente abraça Quem a gente ama Mas nós não pode Largar o fuzil Desde o dia Que eu lembro Que a boca caiu Foi que aumentou Toda a minha neurose Virar madrugada Chava na cachaça Depois pilotar A moto Marveloce Compadre Lorde Eu também ouço votos Vamos testar o peito Do super-homem Eles tão falando Que fecha 10 a 10 Então nosso bonde Fecha 11 a 11 No alto do morro Tô olhando pra longe Querendo paz Dentro da minha favela Tô bolando um plano Treinando uma tropa Que dorme e acorda Já pronta pra guerra Defendo cada palmo da terra Certo é o certo Certo é o fundamento Mexer com o dinó Na buscada E de casa Deixa pegado Pra ficar de exemplo Mas nesse momento Eu só penso no luto Começar nota por nota Com palma Coração não tem Eu tenho pão vagabundo Volta bem pouco Pra eu perder minha alma Não deixa o dinheiro Eu vim lhe fazer nós mano Nós que faz o dinheiro Quanto o rap nascer na favela Vão ser a mulher e as criança primeiro Rambam os beiços Fuma do meu pack Taças pro alto de Dom Perreão Comar da minha carne Aproveito o banquete Hoje vai ser sua última refeição Sua favela vive E aí? E aí? E aí? E aí? Errou da bola na escola O causador das confusão Deligente, problemático Melhor na redação Largou o estudo Atraído por maconha e pichação Pra fazer arte, misturar Tita e destruição Todo ano é igual E todos querem Tênis novo no Natal O favelado ansioso Na espera do carnaval Cidinho e toque era mil grau Baile funk era o lazer Com a melhor roupa que nós tinha Beijando novinhas na matinê Os menor da ponte Brigando de ponte Eu sempre no meio de todo o caô Fiquei na busada Andava com o malandro Que trocava em baile de corredor Era só o menor do morro Achando que sabe de tudo Arrastando o Kenneth Todo de sincone Na época a moda era andar de ferro Quando vi o Zopala Com a roda cromada A mala fechada no alto falante Muita caixaça e todas as safadas Perdendo a calcinha só pra traficante Botei a cara já sabendo Que a chance era um e cem Porque a vida que nós leva É a vida que nós tem Favela ainda vive Mediante ao crime Onde se nasce menor sem paz Se for morto aonde cai Se crescer pra onde vai Vai saber Sem comer pra não ficar menor Fica perible E os cara só porta o lançamento Porta os armamento Miso não de mil real no pé Morrem num combate violento Um filme sangrento Que o vilão você sabe quem é Não é pobre estuda fora Se matar de droga Faculdade paga Whisky na beira da Nunca andou na sola Nunca brigou por espécie de fora Nunca ficou na mira da pistola Da vida da ponto 40 dos cana Não aprende a lição Pra não ser só prebóido Veloz ter Pra ser pra não só ter Aprender a ter karatê E saber que o pop cheira Financia meredões e munições Que faz pretinho de pereira Transforma heróis em vilões Seu íntimo frenético Vodk sintético Manda notar da lilás ao redor O couro tá comendo na night E o bonde tá passando no baile Favela vive O couro tá comendo na night E o bonde tá passando no baile Favela vive Caralho, mano, o projeto da hora, tá ligado? Entendi o projeto Tipo, esse do Favela vive no caso Tem Favela vive das três partes, tá ligado? Eles cantaram só a parte dele, se ligou? Mano, tipo, da hora Agora eu quero saber qual vai ser os próximos, tá ligado? Mas se me respeito, tô esperando os próximos agora Vamos ver qual vai ser a próxima música que eu vou cantar E é isso Johnny MC, rapaziada Veja um projeto, tá maneirão Bem parabéns, gastou Johnny MC, se inscrevam no canal Tamo junto Tchau, tchau